O que significa YOY, C-A-G-R, Q-T-D? Pode parecer uma sopa de letras, mas esses tipos de siglas são bem comuns se você trabalha com análise de dados e no contexto de negócios. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. E pra isso, eu dividi esse vídeo em três partes. Primeiro eu vou falar o que seria esses YOY, QOQ e MOM. Depois eu vou falar sobre o YTD, QTD e MTD. E depois, por último, o que é C-A-G-R e como você calcula, como você deduz também a equação pra chegar no que ele significa, no cálculo dele. Se você não me conhece, eu sou Alessaito, sou consultor estratégico. E aqui no canal eu falo sobre análise de dados e negócios, apresentações executivas, negócios no geral e um pouco de carreira. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Então vamos aqui pra essa sopa de letras. Mas é o que significa cada uma das coisas. Bom, os primeiros conceitos que eu vou falar pra vocês é esse daqui, né? Do YOY, QOQ e MOM. O que significa? Esse YOY, ele é Year Over Year. Ou Year On Year também, algumas pessoas falam, né? Que significa ano contra ano. O que significa isso, né? Eu peguei aqui dois anos, pra ficar mais fácil de entender, né? 2024 e 2025. Imagina que a gente tá em fevereiro de 2025. Ele serve pra mostrar a variação de um período em relação ao mesmo período do ano anterior. Por isso que é Year Over Year, que é do ano contra o outro ano. Então, por exemplo, se a gente tá em fevereiro de 2025, eu tô mostrando os dados de vendas, né? De fevereiro de 2025. Eu tô mostrando o crescimento Year Over Year dele, é fevereiro em relação a fevereiro do ano anterior, entendeu? Por exemplo, se eu falei assim, ah, o crescimento de fevereiro de 2025 foi de 10% Year Over Year. Ou seja, cresceu 10% em relação a fevereiro do mesmo... Enfim, em relação a fevereiro do ano passado. Dando exemplo aqui com números. Se aqui em fevereiro de 2024, a gente tivesse vendido 100 mil reais. E aqui em fevereiro de 2025, a gente vendeu 200 mil reais, ou seja, crescimento de 100%. Então, fevereiro de 2025, teve um crescimento de vendas de 100% Year Over Year, entendeu? Que é em relação a fevereiro de 2024. Então, analogamente, o que significa QOK? É quarter over quarter. É o crescimento de um quarter, o que seria um quarter? É um trimestre, tá? Em inglês a gente chama quarter, porque é um quarto do ano, né? É o trimestre. Então, se a gente tá no primeiro trimestre de 2025, de janeiro, fevereiro e março, se eu falo do crescimento quarter over quarter dele, é desse quarter em relação ao quarter anterior, que é outubro, novembro e dezembro do ano anterior, entendeu? Então, se, por exemplo, aqui nesse primeiro quarter, eu tinha vendas de 200 mil reais, e no quarter passado eu tinha 100 mil reais, então o crescimento quarter over quarter aqui foi de 100%, né? Porque dobrou de um quarter pro outro. E, analogamente, o MOM, month over month, seria o crescimento de mês a mês. Então, seria, se eu tô falando do crescimento de fevereiro month over month, significa o crescimento de fevereiro em relação ao mês anterior, que é de janeiro. Deu pra entender? E aí, como você pode utilizar uma frase, até na sua análise, né? Você pode falar assim, ah, em fevereiro de 2025, tivemos um crescimento de 10% NOM. Você coloca desse jeito, né? As pessoas vão entender que foi um crescimento de 10% em relação ao mês passado. O que significa YTD? Que é Year to Date. Em português, né? Seria ano até a data. Então, se, por exemplo, a nossa data atual seria a que a gente tá no meio de setembro, o Year to Date seria desde o começo do ano até a data que a gente tá no dia de hoje. Seria, no caso, aqui, meio de setembro. Como fica mais fácil de você memorizar? Você pode colocar a frase Começudo, tá? Então, o Year to Date, ou seja, ano até a data, seria começo do ano até a data. Então, começo do ano, 1º de janeiro, até a data que você tá hoje. Que é aqui, nessa data em setembro. Repara aqui que eu pintei de azul, só esse S e o E, né? O T tá em preto, porque não foi todo o período de setembro, tá? O que significa, analogamente, o QTD? Quarter to Date. Então, do trimestre até a data, você pode colocar Começudo, trimestre até a data. Então, se a gente tá nesse trimestre aqui, no terceiro trimestre, seria do começo do trimestre, julho, agosto, e até a data que você tá em setembro, tá? Então, como que seria um exemplo? Ah, as vendas QTD, Quarter to Date, foram de 20 milhões, tá? Então, as vendas somadas do começo de julho, 1º de julho, até a data que você tá em setembro. E, analogamente, o que seria o MTD? Seria Month to Date. Então, no caso aqui, o começo do mês, o acúmulo é dos dados do começo do mês até a data que você tá naquele mês. Por exemplo, a gente tá no dia 15 de setembro, seria as vendas, no caso, né? Se fosse vendas, de 1º de setembro até a data de 15 de setembro. Como que a gente pode utilizar esse tipo de sigla? No caso das siglas anteriores, a gente usava pra variação, né? Falar a variação em comparação ao que você tava falando, de crescimento. Aqui, no caso, a gente vai falar sobre acúmulo, né? De qual período a qual período que você tá falando acumulado. Isso pode ser até legal na hora de você mostrar seus dashboards, seus relatórios. Às vezes você tá mostrando ali um dado de vendas, e aí você só coloca dado de venda, né? 20 milhões e YTD. Ou seja, a gente vendeu 20 milhões do começo do ano até agora. Você não precisa ficar clicando, né? Só com essa sigla a pessoa já consegue entender. Ou não, esse dado aqui é o MTD. É só o que a gente vendeu do começo do mês até essa data atual. E por último, o que é CAGR? Ele significa Compound Annual Growth Rate. O que significa todas essas frases, né? Se a gente for traduzir em português, seria a taxa de crescimento anual composta. Fica mais claro vendo com o exemplo, tá? Imagina que a gente tem um gráfico de vendas do produto A. De 2020 até 2024. O CAGR, esse 15,8%, significa, entre aspas, que é um crescimento médio, tá bom? Ou seja, se a gente pegasse 309 mil, tá aí milhares, 309 mil, e crescesse 15,8% todo ano, em média, a gente chegaria em 556 mil reais, tá bom? Por que que é legal você ter esse indicador? Pra você conseguir anualizar o crescimento que teve vários anos, né? Por que que eu poderia fazer isso, né? Por exemplo, aqui de 2023 pra 2024, a gente cresceu 22,8% nesse ano. Então, se eu quero comparar, pô, a gente cresceu 22,8% desse ano pra cá. Isso tá bom ou tá ruim? Mas se a gente olha o nosso histórico, em média, né? Por que que eu falo em média? Porque na média é aritmética, seria mais uma média geométrica, né? Em média, a gente cresceu 15,8% ao ano. Então, a gente cresceu desse ano pra cá, né? 23 pra 24, num ritmo mais acelerado do que a gente vinha crescendo nos últimos anos. Então, você pegar essa taxa e você conseguir anualizar, fica mais palpável das pessoas conseguirem entender do que você simplesmente pegar essa aqui e colocasse o crescimento total, sei lá, não sei quantos por cento aqui que daria esse crescimento daqui até aqui, né? Quase dobrando. Aí a pessoa fala assim, tá, legal, a gente cresceu tudo isso, mas isso é bom ou isso é ruim? Aqui, no caso, o CAGR você usa pra você anualizar. Aí você consegue comparar com o crescimento que você teve mais recente, tá? Agora, como que a gente chega nesse número, 15,8%? Primeiro eu vou falar a fórmula, ou a equação, e depois eu falo como que você consegue deduzir, tá? Vai parecer meio complicado aqui, mas ela é bem simples. Qual que é a equação do CAGR? O CAGR você calcula vendo o valor final, dividindo pelo valor inicial, e aí você eleva tudo isso a 1 sobre a quantidade de períodos que você está comparando. E aí coloca menos 1, né, pra você pegar a taxa de crescimento. O que seria esse 1 dividido por T? É a mesma coisa que você tira a raiz, é como se fosse você tirar a raiz de T. Por exemplo, no caso, se aqui fosse 2, seria a raiz quadrada. Se fosse 3, seria a raiz cúbica de tudo isso, tá bom? E se eleva a 1 sobre T seria tirar a raiz, tá? Vamos com um exemplo. Pra esse exemplo aqui, né, qual que seria o CAGR? O valor final que eu estou comparando, tá? É 556, dividindo pelo valor inicial, que é 309, elevado a raiz quarta, ou seja, que é a mesma coisa que elevar... Elevado não, né? Tirar a raiz quarta seria a mesma coisa que elevar tudo isso a 1 sobre 4. 4, porque é quarta, que é 2020 até 2021, 2, 3, 4. São 4 períodos de intervalo de crescimento. E você coloca menos 1, né, porque vai te dar 1, o tanto de crescimento, você só subtraiu pra chegar na taxa, que seria o que é essa taxa, né? CGR vai dar 0,158, que é igual a 15,8%, tá bom? Se vocês se separarem aqui, a gente não utiliza os valores intermediários. A gente só importa o valor final e o valor inicial, né? Porque é justamente pra gente ver, né, de... A gente partiu de um ponto inicial e foi pra um ponto final, e quantos saltos que a gente teve que fazer, né? Isso é o que a gente precisa pra poder chegar nesse crescimento médio, né? Que a gente teria aqui com o CAGR. Mas como que a gente deduz essa equação? Eu acho até melhor deduzir, porque fica mais fácil de você memorizar, né? Do que você simplesmente decorar tudo isso. Pensa aqui comigo. O que a gente quer fazer, né? A gente quer pegar esse valor inicial de 309, né? E qual que é o conceito do CAGR? Eu falei que é a taxa do crescimento médio, de um período até outro. Então, se a gente pega esse valor aqui e multiplica ele pelo crescimento, né? Por exemplo, vamos colocar aqui 10%. Então, pega aqui esse valor, e aí se ele crescesse 10% um ano, o que você faria? Você pegar 309 mil, e aí você multiplica por 1 mais 10%, certo? Que aí você vai ter o 309 mil mais os 10%, que é o próximo ano. E aí se você faz isso de novo, multiplica por 1 mais 10%, você vai ter pra 2 anos. E aí 1 mais 10% pra 3 anos, e 1 mais 10% pra 4 anos. Então aqui, o que você pega? Você pega o valor inicial e multiplica por 1 mais o CAGR, né? Que seria esse crescimento médio. E eleva a quantidade de vezes. Que não é uma vez, duas vezes, três vezes. Aqui no caso seria 4 vezes, tá bom? E aí você vai ter o valor final, que é esse 556. Então você pode até fazer dessa forma pra conseguir verificar se o valor tá correto. Então, pega um exemplo aqui, ó. Pega esse 309 mil de valor inicial. Multiplica por 1 mais 0,158, né? Que é 15,8% de crescimento. Só que você vai fazer isso 4 vezes, né? Porque você tá simulando pra 4 anos. Então eleva a quarta potência, que aí você vai ter 506 mil reais, tá? Se você isolar esse CAGR aqui dessa equação, você vai chegar justamente nessa daqui, tá? Que deduz a fórmula. Então fica mais fácil de você, eu acho, né? É mais fácil você olhar por aqui, né? Como que você chegaria nesse resultado. E aí você acaba isolando as variáveis e você chega na fórmula do CAGR. Fechou? Aí algumas dúvidas que o pessoal já me perguntou mais de uma vez, tá? Mas você falou que aqui que o crescimento anual composto, né? Ele é anual, né? Mas será que a gente não pode utilizar essa mesma técnica, essa mesma equação? Pra crescimentos trimestrais, semestrais, né? Em períodos diferentes. Você pode fazer isso, né? É só seguir o mesmo conceito. Por exemplo, aqui no caso, se fosse em meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Você colocaria qual que é o crescimento médio mensal, né? Só que aí não seria CAGR, né? Porque o A é de anual. Aí seria um compound month, né? É mensal, né? De crescimento, tá bom? Você pode ajustar, mas aí deixa indicado o que significa esse indicador que você tá fazendo, tá? Porque o mais conhecido é CAGR. Fechou? E faz os ajustes necessários. Bom, espero que tenha ficado claro. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou respondendo à medida que vocês forem falando, né? E até se você ver o comentário de alguma pessoa que tá com dúvida e você souber responder, pode também responder pra ajudar aqui a nossa comunidade, certo? Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, que eu fui trazendo algumas siglas, né? Alguns conceitos aqui, e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sino das notificações pra receber mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, um abraço pra você e até o nosso próximo vídeo.